A lata d'água chega no sertão carregando vários produtos, o querosene, a manteiga. A partir daí ela passa por uma série de transformações. O sertanejo tira o tampo e coloca um cabo, depois pega uma madeira leve e grossa e coloca um fundo de madeira. É utensílio de grande utilidade, usado em várias situações, do verão à invernia, transportando esperança, alimentos e principalmente água doce. Ladra, 10 litros, 15 litros, 13, 20. Eu tenho as medidas, qualquer medida que você me disse, eu corto na hora. Aguador, caneco, corredor, caneco de 1 litro, 2 litros, 3 litros, palete, 5 litros. Passa 15 anos sem febre grana. O funeleiro tem uma importância muito grande no sertão, porque o funeleiro é quem fabrica canecos, lamparinas e tal. E a lata d'água tem o viés de passar pela mão do funeleiro. Sobre a poesia descritiva, eu sempre gostei muito, digamos, de dar dignidade às palavras, dignidade a objetos, a utensílios, a coisas em desuso. E o poema Agruras na lata d'água, a lata d'água deixa de ser o que para ser quem.